Oi pessoal, tudo bem? Professor Guilherme de Geografia aqui. Hoje nós vamos resolver uma questão da prova de 2023. Vamos lá? Texto 1, texto 2. Você vê que as provas do Enem sempre trazem questões que inicialmente tratam com textos, mapas, gráficos. Aqui está uma clássica questão do Enem. Com uma população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% de minorias muçulmanas, principalmente da etnia uigur, Xinjiang, leia-se Xinjiang, é uma região estratégica para a China. Faz fronteira com oito países, é uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês Cinturão e Rota e tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás. Pessoal, dentro desse texto a gente tem que extrair algumas informações. Quando a gente fala do carvão, nós estamos falando da fonte de energia predominante da China. Certo? Predominante. Tem gás também. E também a rota. O que ele quer dizer com rota? A famosa nova rota da seda. Para você aí que está estudando história também, o que foi a rota da seda? Um importante ponto de ligação entre a Europa e a Ásia, é uma rota comercial muito importante. O que a China tem feito? Investido em infraestrutura para se conectar ao resto do mundo. E, portanto, essa região que a gente vai ver no mapa na sequência, ela é estratégica. Tá bom? Texto 2. Dentre as províncias da região oeste, Xinjiang ou Xinjiang, se destaca ao receber mais de 1,7 milhão de imigrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é que o governo fornece subsídios, ou seja, apoio à população, visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han em relação à população local de etnias turcas e muçulmanas. A política demográfica para a província mencionada no texto é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Vamos ver aqui um pouquinho do mapa para a gente poder entender. Quando a gente divide, quando a gente estuda, aliás, a China, a gente precisa dividi-la em quatro pedaços, em quatro partes. Essas duas porções, portanto, a leste da China, que é banhada pelo oceano aqui, O que que acontece? Você tem a região da Manchúria, onde inclusive nós temos a capital Pequim, e depois a gente tem a região das planícies, pessoal. É uma região densamente povoada. Você vê aqui na legenda do nosso mapa, que nós temos uma concentração populacional, logo, uma concentração de indústrias, é uma região muito desenvolvida. É a China que a gente vê na TV. É aquela China que consome concreto, é aquela China que produz todo tipo de produto, inclusive de alta tecnologia. Agora, nós temos em direção ao oeste, o interior da China, que ele é menos ocupado. A região do Tibete, marcado aqui por cadeias montanhosas, e a região do Xinjiang, ou Xinjiang, como a gente viu no texto. É aqui que a gente precisa discutir, porque o texto, ambos os textos estão discutindo a região do Xinjiang. A política demográfica. Ora, se é uma região que tem baixa densidade demográfica, o que o governo chinês tem feito? Ele basicamente, ele quase que obriga essa grande concentração de população se deslocar para cá, porque você resolve um problema aqui de diminuição da concentração populacional, e também você vai ocupar, você vai chinificar, é o que a gente chama de chinificação. Ou seja, a cultura chinesa, de fato, precisa estar presente nesses vazios demográficos, muito ocupado por etnias diferentes, como turcas e muçulmanas. Então, forçadamente, você vai pressionar esses grupos minoritários, perseguição mesmo. Você tem o povo uiguri, o povo uiguri, cara, esse pessoal sofre uma pressão tremenda do governo chinês. Então, vamos analisar, depois de discutir aí com o nosso mapa, vamos ver o que mais leva a gente conectar os textos ao mapa e à nossa alternativa. A política demográfica para a província mencionada nos textos é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Letra A, promover a ocupação rural? Não necessariamente, gente. Eles querem infraestrutura. Tem a nova rota da seda, não é necessariamente isso. Não que não haja a produção agrícola ali, mas é mecanização, tudo num contexto agroindustrial. Letra B, favorecer a liberdade religiosa? Pelo contrário, há uma perseguição, um desejo de chinificar aquela região. Letra C, descentralizar a gestão pública? Não, é tudo centralizado. Incentivar a pluralidade? Não, porque é perseguição. Letra E, portanto, assegurar a integridade, não é mesmo? A integridade territorial daquilo que a gente chama como China. todo esse contexto desse gigante que logo, logo deve tomar o primeiro lugar em termos de PIB, de economia, de liderança. Tudo bem? Uma questão muito importante aqui que você deve analisar com calma. Valeu? Até a próxima, gente!